Oi, ei, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Uma modelagem exclusiva para nosso plano de moldes pet por assinatura, nosso plano semestral. Então, é uma modelagem exclusiva para esse plano. Se você quer saber mais sobre o moldes pet por assinatura, clica, tem um link aqui embaixo, clica aí pra você saber mais. Bora lá, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas também temos as nossas redes sociais. Será um prazer ver você por lá. Bora lá? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, então, fazer o nosso conjunto urso do campo. Essa peça aqui que a gente vai fazer para menino. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Aqui eu tô usando o plush pra fazer as orelhinhas, tá? A gente fez no vídeo passado pra menina, né? Então, é esse molde que você vai cortar quatro vezes. O tecido que eu tô usando aqui é o soft, tá? Esse aqui é o nosso filete da frente, tá? Duas vezes dobrado. Aqui é a nossa ribana, punho, né? Aqui, duas vezes dobrado. Eu sempre corto a mais, né? Porque eu uso pra outras coisas, uso pra outras peças. Essa ribana aqui é pra gola, uma vez dobrada. Nossas alças, quatro vezes. Nosso peito aqui, duas vezes dobrado. Costas, uma vez dobrada. Frente, duas vezes. Manga, duas vezes. A alça, né? Eu já falei pra vocês. Quatro vezes, né? E aqui a calça, uma vez dobrada, tá? Aí, a gente vai ter três vezes aqui no feltro pra fazer o olhinho e o narizinho. E duas vezes aqui a boquinha, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar também o nosso... Vamos usar também o botãozinho Rita, tá bom? Então, vamos pegar as orelhinhas. Pegar uma na outra aqui. Pegar uma na outra aqui. Pegar uma na outra aqui. Estamos usando soft, tá? O tecido que a gente tá usando é soft. E tricoline, tá? Pra calça. Orelhas prontas. Vamos pegar aqui o peito. Vamos pegar as nossas alças. Vamos pegar as alças. Vamos pegar as alças. Vamos lá. Aqui vamos cuidar. Aqui vamos cuidar. Aqui vamos cuidar. A nossa alça, eu cortei. Em vez de cortar ela quatro vezes, eu cortei uma vez ela dobrada aqui, tá? Mas você pode cortar quatro vezes, tá? Achei mais fácil assim. Então, aqui eu vou despontar. Aqui vamos lá. Aqui vamos lá. E aqui a gente vai cortar no meio, tá? Alças prontas. Reserva. Vamos pegar agora... O nosso peito aqui, vamos fazer piques. Pegar um dos nossos peitos. Vamos colocar a nossa orelha aqui na nossa alça. E aqui a gente vai colocar a nossa orelha e a nossa alça, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nosso nariz, nossa boca, nosso olho e vamos por aqui. E aqui a gente vai pegar. E aqui a gente vai pegar o olhinho e o narizinho. Vamos lá. 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 Fique com o pique aqui. E a gente vai passar uma costura aqui, aqui e aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos... Vamos lá. 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 um trabalhinho aqui da calça e E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos fechar a nossa calça aqui. Aqui vamos fechar a nossa calça. Aqui vamos fechar a nossa calça. Ficou assim. Vou no overlock, essa overlock aqui. E já volto pra gente, a gente vai usar elástico também, tá? Já ia esquecendo de avisar vocês. Já volto pra gente tá colocando elástico aqui na nossa peça, tá? Ficou assim, agora a gente vai pegar o elástico aqui, tá? Desde aqui até aqui. Então, aqui o vídeo pulou, né? Eu passei o elástico aqui nas perninhas. Não vou fazer de novo, né? Eu passei o elástico aqui, tá? Não é de pernas. E rebati esse elástico, tá? Ó, passei o elástico e rebati o elástico. Só isso que foi feito. Fiz o pique aqui. E agora, a gente vai pegar essa peça aqui. Vamos fregar aqui, tá? Pique com pique aqui. Pique com pique aqui. E agora, a gente vai pegar as nossas costas. A gente quer que fique assim a nossa peça. A gente vai... Que ela fique embutida ali. A gente vai pegar aqui. A gente vai pegar aqui. A gente vai pegar aqui. E virar aqui pra cima. Assim. Até aqui vai ficar embutido. Ok? Aqui a gente vai pegar aqui. E aí... 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 E as nossas costas estão prontas. Agora, vamos pegar a nossa frente, as nossas frentes. Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente. Pegamos os ombros, vamos pegar o nosso filete da frente. Vamos pegar, né? Vamos pegar a nossa frente. Vamos pegar a nossa frente. Tá assim. Eu vou na overlock, tá? Tá. Tá assim, eu vou na overlock, vou passar um overlock aqui e aqui, tá? Se você não tem overlock, você pode fazer a costura francesa, né? Ou passar a zigue-zague. Já voltamos. Tá assim. Agora, a gente vai pegar as nossas mangas. A parte mais alta aqui é costas, tá? A parte mais baixa é a frente. Agora, pegar as nossas bandas. A parte mais alta aqui é a frente. 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 Vamos passar ribana na nossa manga. A parte mais alta aqui é a frente. Olha, puxando. Vamos pegar a nossa bola. Nossa bola, você vai dobrar ela aqui e vai passar a costura aqui, tá? Dos dois lados. E daí, a gente vai virar. E vamos pregar aqui, ó. Viramos o nosso pilete. Vamos a ajeitar daqui. Viramos o nosso pilete. Viram o nosso pilete. Viram a volta. Vou no overlock, pra dar acabamento aqui. E também vou dar acabamento aqui nas mangas e no cunho já volto pra mostrar pra vocês. Aqui passamos o overlock em tudo. Demos uma limpada aqui embaixo também. Vamos fechar aqui os nossos lábios. Então, ribana com ribana aqui na manga. Costura debaixo do braço com costura debaixo do braço. Chegou aqui. Já aproveita e dobra aqui. Que é onde a gente vai fazer a bagunha, tá? Assim. Mesma coisa a gente vai fazer desse lado. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço, costura do cunho, costura do cunho. Dobre aqui também, que é onde a gente vai fazer a bagunha, tá? ... E atrás, até aqui. Agora, eu vou lá no overlock pra dar acabamento aqui dos lados e já voltamos pra gente dar acabamento aqui na nossa peça. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer, vai despontar a peça toda e fazer essa bainha aqui, tá? Então, você bati essa bainha aqui, a gente vai botar a peça toda a peça. Então, você vai botar a peça. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Então, você vai botar a peça. Então, você vai botar a peça. A nossa peça ficou assim. Agora, a gente vai colocar os botõezinhos. Vamos lá. 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 os botõezinhos pra finalizar a nossa peça, tá? Vou lá colocar os botões, já volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa peça, já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Só como ficou a nossa peça. E a nossa peça tá pronta. Então, o vídeo de hoje foi esse. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que essa modelagem aqui é a modelagem que vai para o plano semestral lá da nossa Netflix The Moldes Pet, lá, né? Onde já tem um monte de modelagens exclusivas. E o plano anual vai receber a modelagem do vestido, né? Desse aqui. Mas é o vestido, tá? Então, você que está no plano anual vai receber a modelagem dessa peça aqui, mais a modelagem do vestido. Sempre quem tá no plano anual recebe as três modelagens. A modelagem do plano mensal, a modelagem do plano semestral, que é uma modelagem exclusiva no semestral. E a modelagem do plano anual, que também é uma modelagem exclusiva. Então, você que está no plano anual acaba recebendo três modelagens, duas modelagens exclusivas. E esse mês a gente estará com o casalzinho dessa peça aqui, que é o menino lá no plano semestral e a menina no plano anual. Tá bom, gente? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Você quer saber como funciona o nosso Netflix de assinatura, assinatura de moldes pet? Clica aqui embaixo, tem um link, clica aí. Vai lá, lá tá tudo explicadinho. Qualquer dúvida que ficar, pode vir falar comigo. Tem WhatsApp também, pode vir falar comigo que eu te explico. Tá bom, meus amores? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas, pet, bora aproveitar aí o inverno. Tá bom? Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.